O meu nome é Valdecina Alves de Jesus. Primeiro, a gente já é pescador desde 2012. Sou pescadora profissional, meu esposo também. E depois dessa barragem, a vida da gente aqui ficou muito difícil, porque a gente vive da pesca. E a gente pescava e vendia, a gente vendia mais ou menos em 150, 200, 300 quilos de peixe por mês. E agora a gente está numa situação difícil, porque o pessoal colocou na cabeça que o peixe está contaminado e nós perdemos os nossos compradores, no caso, né? Eles compravam o peixe da nossa mão para revender. Aí depois que houve esse boato que o peixe estava contaminado, aí nós perdemos os nossos compradores. E as pessoas que já estavam acostumadas a comprar peixe normal na nossa mão, na rua, é amigos, eles não compram mais peixe na nossa mão, porque falou que o peixe está contaminado. Então a gente agora perdeu as vendas de peixe. E depois que teve esse negócio de que falou que está contaminado o peixe, falou que a água também está contaminada. Então aqui vinha muitas pessoas da minha família nos visitar. Assim, eu inclusive todo final de semana, época de feriado prolongado, eu sempre tinha aqui 10, 12 pessoas da minha família que vinham nos visitar para poder estar tomando banho, se divertindo na nossa área de lazer que tem. Olha o meu lugar, meu lugar assim aqui. Aqui, olha, só não me reparar muito. Não, que isso. Olha agora aqui. Está vendo? Nossa. Aí enquanto meu marido vai lá olhar a rede, agora depois que ele teve a retimia cardíaca, né? E aí ele vai, quando ele vai com o barco daqui, eu fico olhando ele. Aí eu já desço lá para baixo com o carrinho e já trago as redes no carrinho. Então agora depois que teve esse negócio da barragem, que falou que a água está contaminada, não tem mais visita. Nós estamos aqui isolado do mundo, porque as pessoas que estavam vindo direto para cá tinha acampamento, ficavam muitas pessoas acampando aqui, não acampa mais. Nós não estamos vendendo mais peixe. Nós não estamos vendendo mais peixe e a nossa renda é o peixe. Então, depois dessa contaminação, a água também, eu vi que a coloração da água mudou, né? Ela está esverdeada, parecendo que está com muito lodo e os peixes sumiram também. Em média que a gente pescava por semana, às vezes até 50, 60 quilos de peixe por semana. Agora não está pescando, tem hora que a gente fica dois, três dias batalhando, às vezes a gente consegue cinco quilos de peixe. Então está muito difícil a vida depois da barragem.